Há 50 anos presente na vida das pessoas, a joalheria Franzack construiu uma história de tradição e credibilidade na sociedade concordense. E para celebrar essa data, foi inaugurado no último dia 28 o novo espaço da Franzack, na Rua do Comércio. Nós começamos com a oficina porque a base de tudo era a oficina. Fazer, consertar e fazer a joia. Porque fabricar joia não é malhar um ferro, é dar vida a uma peça, isso é difícil, é tudo artesanal. E hoje eu vejo os filhos tocando com alegria, vejo com satisfação porque não se perdemos. Uma nova fase, um novo momento com muitas novidades e um ambiente moderno para atender clientes e amigos. Sempre fazendo presentes especiais para datas especiais, para pessoas especiais. Essa que sempre foi o objetivo da joalheria, de nós podermos oferecer um produto diferenciado, bonito e nobre para as pessoas. Nós estamos dando o pontapé inicial dessa nova fase e contamos com os nossos clientes, com os nossos amigos, com as pessoas que simpatizam e apreciam a arte da joalheria. Contem conosco para ter essa opção bonita de joias e relógios e cristais na sua vida. Direção e colaboradores da loja receberam clientes, parceiros, amigos e familiares para a reinauguração. 50 anos em Concórdia, uma empresa sólida, uma empresa de família, uma empresa que tem muita credibilidade e tradição. E por que não agora falar modernidade? Eu quero agradecer a presença de todos e também quero convidar que vocês venham até na nossa loja, conferir o novo espaço, tomar um cafezinho, eternizar emoções como a gente sempre tem feito. A Franzac está na Rua do Comércio 147, no Calçadão, e está presente na sua vida com joias, relógios, muitos presentes e produtos nobres que marcam os grandes momentos. Então eu nasci com bastante contato aqui, sempre vendo meu avô, meus tios e meu pai, sempre em função da loja. Então para mim seria uma honra dar continuidade aos trabalhos da joalheria. Joalheria Franzac, há 50 anos, criando novos laços. Joalheria Franzac, há 50 anos, criando novos da joalha.